Sempre me perguntam, né? Por que toda vez que começa a mudar o clima, eu fico gripada, ou fico resfriada, ou fico com alguma coisa? É justamente por isso, gente. Nas variações bruscas de temperatura, ocorre aí uma queda da umidade relativa do ar. A queda da umidade relativa do ar e isso no nosso sistema respiratório acaba também provocando maior acessibilidade, vamos dizer assim, dos vírus para dentro do nosso trato respiratório. Os vírus estão por aí, não tem como evitar e realmente quando muda a temperatura, ocorre isso, essa mudança e também há sim uma alteração do nosso sistema imunológico, nos deixando mais vulneráveis ao vírus penetrar pelas nossas vias aéreas e provocar sinais e sintomas que muitas vezes incomodam muito. Então, ocorre sim uma predisposição a doenças infecciosas e principalmente virais, né? E aqui eu quero chamar uma atenção também, aproveitar esse momento para dar uma dica para você. Nem toda, nem toda febre significa que está com uma infecção por bactéria. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente ficam gripados, um vírus, que é o que mais provoca febre, que é o mais frequente, vamos dizer, são as viroses e ela dá febre. Dá febre alta, dá febre um, dois, três dias. É claro que você deve procurar um médico para poder se esclarecer. O que não pode é já de cara dizer, olha, eu preciso tomar antibiótico. Isso é muito grave, gente, porque o antibiótico, quando é tomado, quando ele é utilizado, quando ele é, a pessoa se medica, pode fazer com que no momento que você realmente precisar daquele antibiótico, ele já não fazer mais efeito. Criar uma resistência microbiana, que é algo muito grave. Então, ao invés de usar um antibiótico de primeira classe, começa a usar de segunda, de terceira, de quarta. E quando você tiver, por exemplo, uma pneumonia, que precisar realmente de um antibiótico, aí ele já não tem mais efeito. Então, com febre, procure sim um médico, procure um pronto-socorro, mas se esclareça, porque não pode ficar usando antibiótico indiscriminadamente, não é isso? Então, vamos nos cuidar. Um oferecimento. Unimed. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.